E aí, beleza? Freire Neto chegando e acelerando porque tem novidade no mundo automotivo. E aí, já tá inscrito no canal? Ainda não? Se inscreve, deixe seu joinha, curta, comente, compartilhe, ajude o Motorização a chegar aos 100 mil inscritos. E se você já é inscrito, meu amigo, muito obrigado! Tem novidades em breve para todos os inscritos. Olha só, a Volkswagen lançou oficialmente, mundialmente, o novo Golf geração 8, ainda sem previsão para chegar no Brasil. Agora o lendário hatchback alemão mede 4,284 metros de comprimento, com 1,78 de largura e 1,45 de altura, com entre-eixos de 2,6. Na parte interna do novo Golf 8, os comandos do ar-condicionado estão logo abaixo do multimídia, enquanto os controles dos faróis foram transferidos para o lado esquerdo do painel de instrumentos. Até as manoplas do câmbio mudaram, e na versão automática, há uma alavanca bem pequena, semelhante à do Porsche 911. O novo Golf 8 geração traz uma nova versão do painel de instrumentos digital, de 10,25 polegadas, e uma central multimídia de 8,25, posicionada para aparentar ser uma tela única para ambos os sistemas. É o InnoVision Cockpit. Tem novidade, hein? O Golf pode ter ainda uma central maior de 10 polegadas e red-up display. Ainda traz compatibilidade com o Amazon Alexa, um assistente por voz que pode tocar músicas, notícias, além de se comunicar com os equipamentos na casa do motorista. Muito bacana essa novidade. O carro está conectado à internet através de um eSIM e pode ser atualizado automaticamente. O motorista tem acesso a funções como abrir e fechar as portas, ou ainda ligar o carro pelo smartphone, verificando alguns dados do carro, como encontrá-lo em estacionamento, ou marcar uma revisão no concessionário. Se o cliente optar pelo pacote We Connect Plus, ainda terá acesso à conexão 4G e informações de trânsito em tempo real, ligar o carro ou o ar-condicionado, ou ainda encontrar estações de recarga para as versões híbridas. O novo Golf será também o primeiro Volkswagen com a tecnologia K2X. Com isso, os motoristas receberão informações locais, como engarrafamentos, acidentes, veículos quebrados e muito mais, com até 800 metros de antecipação. Outra novidade é a confirmação de 5 versões híbridas, 3 com sistema leve de 48V e 2 com motorização plug-in, mas ainda terá versões com motores a combustão. A opção de entrada será 1.0 TSI de 3 cilindros, nas versões de 90 cavalos e 110 cavalos. Logo acima virá 1.5 TSI de 130 ou 150 cavalos, e ainda haverá 2.0 TSI em diferentes configurações. E você me pergunta, Freire, quando chega o novo Golf no Brasil? A montadora alemã ainda não confirmou a chegada da geração 8 do novo Golf para o Brasil. Segundo especulações e informações de bastidores e até divulgadas em alguns sites, o novo Golf geração 8 deverá ter apenas versão GTE e GTI no Brasil sendo importado. Vamos aguardar cartas e próximas novidades da Volkswagen do Brasil. Enquanto isso, vamos aproveitar as imagens, hein? Eu gostei bastante dessa nova geração, e você? Comenta, curte, compartilha, senta-pua! Eu volto em breve com muito mais! Eu gostei bastante dessa nova geração, e eu gostei bastante dessa nova geração.